E olha, Cambé discutiu hoje soluções para o problema da falta de segurança em áreas rurais, inclusive com a participação da Prefeitura, PM e agricultores. Não é isso mesmo, Lu? É isso mesmo, Cid. Produtores rurais aí de Cambé reivindicam que mais efetivo, mais policiamento, mais segurança na área rural da cidade. Então, essa reunião foi realizada hoje de manhã com a presença de representantes da Prefeitura e também da Polícia Militar, que agora tem a 11ª Companhia Independente de Cambé. Os produtores rurais aí relataram durante essa reunião a preocupação deles com a questão da segurança, principalmente com furtos e roubos de insumos, insumos agrícolas aí que subiram bastante. E aí, um furto desse causa um prejuízo muito grande aí para esses produtores. Por isso, eles cobraram aí mais segurança, mais efetivo e também mais policiamento. Vamos ouvir então o que disse o produtor rural aí de Cambé, Sebastião Inocente. E o que a gente deseja mesmo é que esse patrulhamento continue bem assíduo, que essas viaturas permaneçam funcionando, que essas viaturas façam realmente essa vigia no campo, porque principalmente hoje os nossos insumos e todo insumo, ele está num custo muito alto e a gente corre um risco muito grande sem ter uma proteção da polícia ou de órgãos especializados. Graças a Deus, a segurança me parece bem melhor. A gente percebe a polícia, vamos dizer assim, os policiais percorrendo a nossa área. Aqui na cidade, eu não tenho como falar, porque eu vivo aqui, parece que o índice de problema é com assalto, com roubo aqui em Cambé. Graças a Deus, está muito bom. Na área rural, nós estamos melhorando cada dia, mas estamos sendo bem servidos pela polícia militar e por essa patrulha rural. Bom, a polícia militar diz que vem intensificando esse trabalho, que ganhou aí, conseguiu agora atender melhor a cidade de Cambé com a criação da 11ª Companhia Independente. Sim que há essa reivindicação de maior efetivo, maior número de viaturas também, para poder atender melhor tanto a cidade de Cambé quanto também a zona rural. E diz que agora vem trabalhando num projeto de parceria, de proximidade tanto com a população quanto também em relação aos produtores rurais. E também pediu aí bastante atenção de quem mora na área rural, porque é uma preocupação sobre eventos aí, como que aconteceu lá na cidade de Guarapuava, que é chamado do Novo Cangaço. Por quê? A gente lembra que foi um grande assalto que foi realizado na cidade de Guarapuava. No entanto, todo o planejamento foi feito na área rural. Essa quadrilha aí, eles ficam na zona rural, eles montam acampamento e vão planejando tudo isso da zona rural e partem para a cidade apenas para a realização do assalto. Então, essa é uma preocupação da Polícia Militar de Cambé. Por isso, pediu atenção dos produtores, para que eles fiquem atentos a qualquer movimentação estranha, grupos estranhos, pessoas armadas que não são conhecidas, alguma atividade suspeita para que seja relatada para a Polícia Militar. Que, por outro lado, eles também aí vão intensificar o policiamento na área rural. Vamos ouvir, então, o que disse o capitão Marcelo Israel da Costa Vieira, que é o comandante da 11ª Companhia Independente de Cambé. O objetivo da reunião de hoje é importantíssimo, porque, primeiro, que a gente vai trocar experiências, vamos falar de projetos novos, e eles vão dar as ideias que eles têm, os problemas que eles encontraram, para a gente tentar solucionar e para a gente melhorar esse programa aí de segurança na área rural. Então, essa reunião é importantíssima. Os crimes mais usuais são o crime de furto de maquinário, furto e roubo de maquinário, né? De maquinário agrícola, que são muito caros. É questão de abigiato, roubo e furto de gado. E agora temos um problema aí, que é o tal do novo cangaço, com o domínio de cidades, que é um crime que é feito na área urbana, porém, ele é planejado e toda a parte de logística dele é feita na área rural. Então, nós estamos conversando aqui com os ruralistas, se verem coisas estranhas, veículos estranhos, pessoas estranhas, movimentação estranha em alguma propriedade rural, pessoas que eles nunca viram, que eles informam a polícia para que a polícia possa investigar, porque muitas vezes ali pode estar sendo planejado um assalto de grande monta dentro da cidade, na área rural, que é o que eles estão fazendo, como aconteceu em Guarapuava. Bom, a ideia é essa, né, Cid? Criar uma proximidade, uma relação mais próxima entre moradores, produtores jurais e a polícia, e aí, com isso, também melhorar a segurança na cidade de Cambé. É com você.